E Vessar, você ficou uma meia horinha aí, andando aqui, andando ali, queremos detalhes. Seja bem-vindo mais uma vez, Vessar, assuma aí, tem uma má água, já já eu volto, Vessar. Boa, Becker, toma lá uma água lá, você me ouve bem aí? Perfeito, perfeitamente. Tá, eu demorei um pouco aí porque o presidente do William Montero Alves concedeu uma entrevista agora há pouco, perdão, não foi entrevista, um bate-papo aqui com os jornalistas, falando um pouco aí sobre, principalmente, essa situação da tausa. Percebam aí, Cris, se não der para você aproximar essa foto, eu vou te mandar uma aqui, Cris, aí você coloca a que eu vou te mandar, tá? Só para a gente entender melhor, o que acontece é o seguinte, o Corinthians retirou a tausa do seu banner de parceiros comerciais. Então, o Corinthians retirou, a partir de hoje, a tausa do seu banner dos parceiros do clube. Então, tá aí essa imagem, vocês estão percebendo? A tausa foi retirada, é um painel eletrônico, e aí, de acordo com o Duílio, vai sair uma nota oficial daqui a pouco. Então, a gente, assim que sair a nota do clube, a gente vai publicar essa nota, a gente já está subindo, dizendo que o banner saiu, que a empresa saiu do banner, e que daqui a pouco o clube se pronuncia. E assim que o clube se pronunciar, a gente atualiza a nota, e joga a nota com a parte do clube dentro da nossa nota. Mas, isso é importante, vocês estão percebendo aí, de que a tausa foi retirada. O Duílio informou a gente nesse bate-papo de que foi uma retirada pelo acordo que não está sendo cumprido, pelo pagamento, como todo mundo já está sabendo. Houve as duas notificações, ele acha até que tem muita gente lá do clube usando essa parte politicamente. Ele acha que, politicamente, tem muita gente usando essa situação da tausa, que nada mais é, de acordo com ele, como um patrocinador, como qualquer outro, utilizando isso de maneira política lá dentro do Corinthians. De qualquer maneira, o Corinthians retirou, como vocês estão vendo, a tausa aí do banner, e vai soltar uma nota oficial confirmando que aguarda o pagamento, que fez a... Como a gente já também informou no meu timão, o Corinthians fez duas notificações extrajudiciais para a empresa, e aí o que é a notificação extrajudicial? Você manda ali por e-mail para a empresa, são passos antes de entrar com o processo, antes do bicho pegar de vez na justiça. Então, é uma parte meio burocrática, jurídica, e que é necessária. Você, normalmente, manda lá a notificação extrajudicial, e fala, me paga, eu te dou até data, me paga, eu te dou até data, aqui no nosso chat deve ter gente aí, especialista, advogados, enfim, que sabe até melhor, mas seria um primeiro passo antes de entrar com o processo contra a empresa. Então, a retirada do banner, a nota oficial, que sai em instantes, são duas amostras aí que a parceria, eu não vou dizer que ela acabou, mas que ela subiu no telhado, se ela vai baixar no telhado, a gente não sabe, mas tanto a retirada do banner, quanto também. Eu acho que não, viu, o Guilherme está perguntando o quanto é preocupante isso. De verdade, cara, esse é um parceiro que não honrou, assim como o Corinthians, por exemplo, não honrou o pagamento com empresários, com fornecedores, como a gente noticia tantas vezes nos últimos anos. O Corinthians vê isso como um acordo comercial apenas não cumprido, mas o Duílio até voltou a dizer o que ele já tinha dito, ele não, o Corinthians nunca precisou de um patrocinador em 111 anos para sobreviver, e não vai ser a tausa que ele vai precisar. Essa é a impressão da diretoria, é apenas um acordo comercial não cumprido. O Corinthians já teve seus problemas, já teve as suas dificuldades para não cumprir, e agora é uma empresa que está tendo essa dificuldade para honrar. Então, a nota oficial do Corinthians sai daqui a pouco, confirmando aí que o Corinthians aguarda o pagamento, mas que vai retirar as suas entregas comerciais, como essa é do banner, que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, enfim, é uma situação importante, uma situação que se falou bastante aí sobre isso, inclusive, mas é uma notícia que aconteceu agora aqui no bate-papo com o Duílio Monteiro Alves, depois da coletiva do Maicon. Transcrição e Legendas Pedro Negri